Leonardo Gonçalves agora ao vivo comigo aqui no Balanço Geral nesta quinta-feira. O Leonardo está hoje na secretaria, na sede da Secretaria de Segurança Pública e foi encontrado um corpo em Palmeiras de Goiás que pode ser o corpo do adolescente. O Anderson é desaparecido desde o final de outubro, né? Agora há pouco teve uma entrevista coletiva, o Leonardo participou e vai trazer pra gente os detalhes. Algum suspeito foi preso, Léo? Boa tarde pra você. Oi, Olores. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o BG. Na verdade, três pessoas estão presas. Elas são suspeitas, então, de ter participação nesse crime que aconteceu. O Anderson Chaves Leite, de 17 anos, ele foi visto pela última vez no dia 25 de outubro deste ano em Palmeiras de Goiás. Portanto, desde o dia 25, ele está desaparecido. E agora a polícia conseguiu prender três pessoas e vai esclarecer mais sobre esse caso que intrigou bastante o município de Palmeiras. Por isso que eu estou ao lado do delegado João Paulo Mendes, que vai dar mais detalhes sobre o caso. Delegado, boa tarde pro senhor. Quem são as pessoas presas suspeitas de cometer esse crime? Boa tarde. Foram presas no domingo e na segunda-feira um fazendeiro da cidade de Palmeiras, um indivíduo que presta serviço de manutenção ali nas máquinas desse fazendeiro e um indivíduo que é responsável pelo sistema de segurança ali do galpão e das propriedades que acondicionam as máquinas desse fazendeiro. Então, são três indivíduos presos nesse momento por conta do homicídio do menor que aconteceu na cidade de Palmeiras. Esse produtor é o Hélio de Oliveira Júnior? Sim, é um fazendeiro, um grande fazendeiro ali da cidade de Palmeiras. E o que se apurou é que no dia 25, por volta da meia-noite, esse fazendeiro estava ali num bar e ele vai falar com o dono desse bar e fura a fila. E aí, nesse momento, o menor, o Anderson, com 17 anos, ele questiona o fazendeiro, ah, só porque você tem dinheiro você acha que pode passar na frente? E ali tem uma discussão na qual esse fazendeiro saca uma arma e aponta para esse menor. E depois disso, como tanto esse fazendeiro foi apurado, como esse menor, eles estavam sob efeito de álcool e de outras drogas, eles tiveram essa discussão, mas depois acabaram fazendo as pazes e saíram juntos ali. O fazendeiro sai e mais à frente ele encontra com esse menor que desapareceu e com outro menor que estava na companhia dele. E ele sai andando ali pela cidade de Palmeiras, sendo que em dado momento um dos menores desce da caminhonete, sai com a bicicleta e o Anderson, ele continua na presença desse fazendeiro. E ele é visto pela última vez ali por volta das 2 horas, 2 horas e 30 minutos, dia 25 de outubro de 2021. Depois disso, ele desaparece. Qual a motivação? Segundo o apurado, a principal linha de investigação é que a motivação seria por conta desse menor, quando ele estava ali dentro da caminhonete junto com esse fazendeiro, ele teria subtraído o celular desse fazendeiro. E aí esse fazendeiro fica ali muito chateado com aquilo, aponta a arma para ele e manda ele devolver esse celular. Ele nega que tenha subtraído esse celular e aí o fazendeiro conduz ele, conduz o menor, ainda com vida, lá para um galpão, onde ele acondiciona as máquinas ali na saída de Palmeiras. E aí, nesse galpão, é onde esse menor acaba entregando o celular e o Hélio Júnior efetua um disparo nele com um revólver e depois mais dois disparos com espingarda. Esse menor foi morto ali no galpão e depois esse corpo foi enrolado numa lona e ocultado e enterrado em uma das propriedades desse fazendeiro, que fica na zona rural do município de Cesarina, ali nas margens da G.O. A gente percebe nas imagens, onde foi escavado, o corpo foi enterrado, que a escavação demorou um pouco até a retirada do corpo. Estava num local profundo, difícil acesso. Qual foi a dificuldade da polícia em elucidar esse crime? Exatamente. O corpo estava num local profundo e ali até o próprio fazendeiro, que até contribuiu nesse aspecto, ele teve uma certa dificuldade em indicar precisamente onde esse corpo foi enterrado. Então, além da profundidade, que esse corpo estava a mais de seis metros de profundidade, o que dificulta e demanda um maquinário próprio, ainda teve a questão de a área ali não ter nenhum marco específico. Então, tiveram que ser feitas escavações lá por diversos dias, até que esse corpo fosse encontrado ali a seis, sete metros de profundidade. Quais serão, as pessoas envolvidas serão iniciadas por quais crimes? Inicialmente, o fazendeiro, por homicídio e ocultação de cadáver. Esse indivíduo ali, que auxiliou, que é o que presta o serviço nesse maquinário ali para o Hélio, manutenção desse maquinário, por ocultação de cadáver. E esse outro indivíduo ali, que é o responsável pelas câmeras e pelo sistema de segurança do local, por ocultação de cadáver e fraude processual. Porque as imagens desse galpão, muito provavelmente, foram apagadas ou suprimidas de maneira intencional. Essas pessoas continuam detidas, né? E o corpo do jovem está no IML de Goiânia. Já foi liberado, identificado? Como está esse trabalho agora? Agora a gente está nesse processo de identificação, que ele é um processo técnico. A gente tem como fazer essa identificação pelas impressões digitais, que a gente vai analisar se é possível. E se não for possível, porque esse corpo já está enterrado aí há um longo período, se não for possível fazer esse reconhecimento por meio das digitais, vai ser feito reconhecimento por meio de exame de DNA. Ocorre que pelas vestimentas, a mãe já reconhece o corpo, ainda que não de maneira técnica, mas como sendo o seu filho desaparecido. Pelas vestimentas, pelas características ali. Mas esse reconhecimento técnico, ele ainda vai ser confirmado. Pois não, Aloares? Pelo relato do delegado e como essa pessoa que está presa, o fazendeiro indicou o local onde o corpo estaria, significa que ele confessou o crime, né? Agora, a motivação convenceu a polícia ou não? O Aloares está conversando aqui, perguntando para o senhor, doutor, que como ele mostrou o lugar onde teria sido ocultado o cadáver, ele praticamente confessou o crime, mas a motivação convenceu a polícia? A questão da motivação, ela ainda vai ser apurada com mais cautela, mas nesse momento é a principal linha de investigação que a gente tem. Porque o que ele alegou, embora ele confesse o crime, alegue ele uma suposta legítima defesa, ter sofrido algum tipo de agressão por parte desse menor, e aí sim, ele efetui esses disparos, essa versão do celular, de realmente esse menor aparentemente ter subtraído esse celular do fazendeiro, ela é ratificada, ela é confirmada por outras testemunhas. Então, é a principal linha de investigação nesse momento, mas é evidente que a polícia civil vai trabalhar para poder lucidar de maneira clara e precisa a real motivação. Mas hoje, essa é a nossa principal linha de investigação, que tenha sido por conta da subtração desse celular. Os presos estão preventivamente na cadeia? Trata-se de uma prisão temporária do fazendeiro e de mais dois indivíduos que auxiliaram na ocultação do cadáver, e um deles na ocultação do cadáver, e aí na destruição ali das provas com as imagens do galpão, que poderiam ter auxiliado na elucidação desse delito. Senhor Lóares, longe de querer ficar questionando a investigação, mas eu fiquei com a dúvida. O fazendeiro, queria que o delegado explicasse em que situação aconteceu a imagem que a gente está mostrando, do menor entrando na caminhonete do fazendeiro. Vamos imaginar a seguinte hipótese, o fazendeiro discutiu com esse menor lá no bar, o fazendeiro sacou a arma, mostrou a arma, aquela coisa, aí foram embora. Aí depois eles se reencontraram e fizeram as pazes. Eles já se conheciam antes? Pode ter acontecido outras coisas antes desse encontro no bar do desentendimento ou não? O Lóares está perguntando, doutor, se eles já se conheciam antes, já que ele entrou na caminhonete, eles teriam discutido antes, depois fizeram as pazes, saíram. Há um envolvimento anterior ou não? Segundo apurado na investigação, eles se conheceram na noite do crime, que é na noite para madrugada, do dia 24 para o dia 25. Ali por volta de meia-noite, o primeiro contato deles teria sido nesse dia do crime, na ocasião desse encontro no bar, onde o Hélio Júnior fura essa fila ali para falar direto com o dono, e esse menor questiona o fato. E aí eles têm aquela discussão que eu mencionei, que ele aponta essa arma. Então, pelas provas apuradas, eles se conheceram na noite do crime. Teve alguma explicação de o Anderson ter entrado na caminhonete? Por quê? O que o fazendeiro alegou? Ele ia levar ele embora? Tem alguma coisa? Ele alega que, como ele tinha efetuado ali já na porta do estabelecimento, depois que ele discute com esse menor, ele sai e na porta do estabelecimento ele dá dois tiros, dois disparos de arma de fogo para o alto, ele alegou em sua defesa que teria pegado esses menores e teria ali procurado a polícia para poder verificar se tinha alguma ocorrência e resolver aquela situação. Que era o roubo de celular? Que era os disparos que ele tinha efetuado. Ele usa essa situação dos disparos para poder justificar ter colocado esses menores dentro do carro ali para poder acalmar os andes e contornar essa situação. E aí é o momento em que esse menor acaba subtraindo o celular dele. Ok, muito obrigado pelas informações do João. Paulo, parabéns à polícia. É um crime, mais um crime desvendado aqui no estado de Goiás. As três pessoas estão na cadeia e devem agora prestar esclarecimentos à polícia. Como o doutor disse, o Louares, o corpo, possivelmente de Anderson, de Anderson, está no IML para passar por exames só depois que deverá ser liberado para a família, para sepultamento. Obrigado, Leonardo. Parabéns à polícia.